Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Como é sabido, quando uma lei é aprovada pelo povo representado na Casa da Democracia, consagrando o direito, como no caso o acesso à gestação de substituição, e essa lei impõe ao Governo, como aqui acontece, a emissão de normas regulamentares para assegurar a sua execução, o Governo não pode omitir essa regulamentação. Ao contrário do que vem sendo dito por algumas vozes a propósito de um outro direito, o direito à autodeterminação da nossa morte, no sistema jurídico ou constitucional português, um processo de fiscalização sucessiva do diploma não suspende o dever de regulamentação ou estaria aberta a porta para os adversários de várias leis impedirem, através de pedidos de fiscalização sucessiva, a concretização de direitos. E vale a pena esta nota porque esta é a casa da democracia e se um atraso na regulamentação de uma lei que nos garante um direito é grave, é inaceitável uma vontade ativa e assumida de violar a Constituição, a lei, o Estado de Direito e enfim a democracia. Que fique claro, o Governo não escolhe, conforme as suas convicções ou programas, se respeita uma lei do Parlamento que consagra um direito. Se amanhã for pedida a fiscalização da constitucionalidade da lei da PMA, o Governo não pode invocar esse facto para não o regulamentar. A 24 de abril de 2018, o Tribunal Constitucional declarou em constitucionais algumas normas da lei quanto à gestação de substituição. Posteriormente foi publicada, como é sabido, no dia 16 de dezembro, a Lei de 90 de 2021, que altera o regime jurídico da gestação de substituição. A referida lei entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2022 e, nos termos do artigo 7º, carece, naturalmente, da emissão das normas regulamentares para assegurar a sua execução. Depois, como é sabido, essa regulamentação foi feita, mas o Presidente da República vetou a regulamentação e devolveu-a ao Governo, que estava demitindo e focou, nomeadamente, a necessidade da clarificação de conceitos. Portanto, este bloqueio cria, de facto, um enorme desespero entre os casais que dependem da gestação de substituição para constituir a sua família, o que poderá culminar em desistências e procura de respostas nos estrangeiros. E, portanto, o que aqui se pede, o que se recomenda, é que o Governo retome com urgência o processo de regulamentação da gestação de substituição, como está e é exigido pela lei, que o faça tendo em conta aquilo que já foi feito e tendo em conta, naturalmente, aquilo que é anotado pelo Presidente no seu veto. Adicionalmente, relativamente a uma outra questão, queria aqui deixar uma nota sobre as alterações questões ao Estatuto à Orgânica do Conselho Nacional de Procuração Medicamente Assistida. E termino com isto. As questões relativas ao Estatuto dos Membros, Regime de Autonomia Financeira e Estatuto dos Trabalhadores são muito relevantes, mas devem ser objeto de enquadramento numa análise conjunta com os demais órgãos externos que funcionam na esfera da Assembleia da República, não criando novas disparidades. Esta reflexão, aliás, foi desencadeada no passado recente quando do debate da revisão do Regimento, devendo aproveitar-se a oportunidade que se abre para qualificar e harmonizar os regimes, ouvindo o Conselho de Administração. Estamos disponíveis, naturalmente, para contribuir para esse debate e podemos fazê-lo no quadro deste processo legislativo. Muito obrigada, tenho dito. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira.